doze índices brasil trazendo mais um disco bem legal pra vocês promocional wea na capa da gravadora destacando aqui chacacã lembrando que esse aqui é um single 45 rotações ok disco bem difícil de aparecer curte aí do outro lado destacando aqui pra vocês chique lefreque discão e ainda mais na capa original quarenta e cinco rp m 12 índices brasil sempre trazendo discos bem legais aí pra vocês e raridades aí do mundo do vinho e aí 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 e aí